Na primeira sessão deliberativa deste ano, o Plenário da Câmara aprovou quatro das cinco emendas do Senado ao projeto que cria o Programa Prioritário Pró-Pesquisa Covid-19. Um programa de incentivo tributário para estimular doações de empresas a institutos de pesquisa para financiar projetos que visem um enfrentamento à pandemia. A proposta, que já havia sido aprovada pela Câmara, voltou à casa após ter sofrido modificações pelos senadores. Quando nós falamos de troca tecnológica, enquanto é conhecimento, é muito mais fácil. Mas quando a gente fala de equipamento, por exemplo, nós tínhamos de ter regras também de melhoria de processo e facilitação nessas importações. Por isso, senhor presidente, nós votamos com muita alegria nesse projeto, apresentamos esse relatório por ser uma parlamentar que acredito na ciência desse país, que tem dado exemplos, como foi há pouco tempo, a pesquisa do Zika vírus associado à microcefalia e dessa forma nós teremos um Brasil muito mais forte. De autoria do deputado Carlos Jordi, do PSL Fluminense, o projeto permite às empresas doadoras tributadas pelo lucro real deduzir do imposto de renda o mesmo valor da doação até o limite de 30% do imposto devido. Esse importante projeto que vem para não só combater o coronavírus, mas também para incentivar a ciência e tecnologia nacional. E demonstra aqui também que nós, apoiadores do presidente Bolsonaro, não somos contra a vacina. Nós somos contra, sim, a obrigatoriedade, porque somos a favor da liberdade. Mas que, já que tenhamos que conviver com esse vírus, que possamos desenvolver tecnologias e ciências aqui no nosso país para combatê-lo. Vence o Brasil, vence a ciência e tecnologia brasileira e é um estímulo para os nossos cientistas do nosso país. O país vai progressivamente aumentando a cobertura vacinal, não no tempo que deveria ter sido, não no momento que deveríamos ter avançado em função dos absurdos desse governo desqualificado. E até parlamentares vêm para cá falar de liberdade de não vacinar e esquecem que eles tiveram que ser vacinados para poder estar aqui nesse plenário. Para quem não sabe, que está nos acompanhando pela TV Câmara, todos os servidores, todos os parlamentares, todos que estão aqui nesse momento e que puderem adentrar os recintos dessa Câmara, só o farão se apresentam como apresentaram o certificado de vacina. Antes, na primeira votação do ano, o plenário aprovou por acordo o relatório do deputado Hugo Leal, que rejeitou todas as emendas do Senado ao projeto de lei que proíbe a divulgação em redes sociais e dispositivos digitais de fotos ou vídeos que incentivem a violência no trânsito e mostrem a prática de infração gravíssima. A matéria segue agora para a sanção presidencial. O plenário fez ainda um minuto de silêncio em homenagem ao imigrante congolês Moise, morto por espancamento em uma praia da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Não há barbárie, sim a vida, senhor presidente.